Desde a faculdade, o Exército vai fazer as palestras na faculdade, dos trabalhos que são feitos pelo Exército nas áreas distantes, isso sempre me chamou a atenção devido à presença nossa em alguns lugares que a gente vê que só a gente que está lá, só o Exército que está lá. Então, eu senti que a gente podia fazer a diferença, eu como médica, atuando assim. Então, sempre tive vontade de fazer isso. E aí, assim que eu me formei, realmente eu me alistei lá no Rio e aí foi quando eu pedi pra ir pra Tabatinda no interior do Amazonas. Vi que realmente era o que eu queria fazer pra minha vida. Fiz a prova da Escola de Saúde, fiz da Escola de Saúde ano passado. E esse ano, fui classificada pra Brigada, já queria fazer o PQD. E esse ano eu tô na Brigada para QD e estou aqui em Missão. Olha, minha relação com a tropa é muito boa. Assim, eu tô hoje com meu batalhão, é muito legal, né? Porque são pessoas que eu já conheço. Mas isso, muito bem recebido. Por exemplo, eu fui na Missão do 25, duas semanas atrás. Tramei muito, super bem recebida. Esse vai ser o meu décimo segundo salto. Vou saltar na água, salto biguá. Vai ser meu terceiro salto na água. Olha, dá uma adrenalina, né? A gente fica sempre com receio, preocupado se vai dar tudo certo. Porque a gente sabe dos problemas que podem acontecer, né? Torcendo pra que não aconteça nada, então... Sempre muito atento pra fazer todo o procedimento direitinho, pra não esquecer de fazer nada. Pra dar tudo certo. Esse da água, a gente se solta de todo o equipamento. Então assim, eu vou saltar da aeronave. Vou soltar a mochila. Enquanto isso, eu vou dar uma navegada, que esse meu paraquedas é o navegável, né? O MC1. E depois eu já começo a me desequipar. Tiro reserva, já solto o tirante do peito. Já fico pendurada assim. Tipo, ainda segura pelas pernas. Deixar ela pendurada no meu pé. Chegando na água, eu solto o tirante da perna. E praticamente entostando na água, eu solto o último. Então eu me desequipo. Eu solto de todo o equipamento. Na aeronave, com certeza, eu vou falar... Vou tirar... Pra ver tudo que a gente vai fazer. Pra não ter erro. Fazer na automática. Marilda Helena Foster, primeiro-tenente Foster. ���oru. Grande Feliz. Queima de novo! Queima de novo. Queima de novo! Obrigado.